O Centro de Saúde de Aileu resistiu em março dos casos de dengue. O diretor do Serviço de Saúde de Aileu, Júlio dos Santos, disse que a equipa efetuou imediatamente operações de fumigação na habitação dos pacientes de dengue. Os doentes estão a receber tratamento na unidade hospitalar de Aileu. Relativamente ao estoque de medicamentos, o responsável garante que os fármacos ainda são suficientes para atender os pacientes. Júlio dos Santos pede à comunidade de Aileu que mantenha o ambiente limpo para prevenir o dengue. Recorde-se que o Ministério de Saúde resistiu entre 1 de janeiro e 20 de fevereiro uma morte por dengue e 336 casos desta doença em todo o país. Tomé Fernandes na reportagem.